Vou mostrar pra vocês como é que está o andamento desse estudo de um projeto em 3D no Godot. Agora eu estou fazendo o minimapa, né? Que é aquela coisinha que fica no canto, geralmente o canto direito superior da tela, que mostra a miniatura do mapa onde o personagem está no momento. O Godot apresenta aquelas ferramentinhas básicas dele, assim, de Wii, né? Que no caso, você pode expandir elas, foi o que eu fiz aqui. Eu peguei o controle básico, que não tem skin, não tem nada. E o legal disso é que ele consegue jogar esse controle básico, que geralmente é pro 2D, no ambiente 3D. Aqui está o nosso ambiente 3D, bonitinho. E aqui, o componente 2D, você vê que a cor dele fica até diferente aqui, ó. Eu clico aqui e ele já vai pra aba 2D. Mas eu já posicionei o componente que eu trabalhei, que é o bonitinho. Agora eu uso o script desse minimapa. Inicialmente eu uso esses esportes aqui e defino o tipo dele, que é o tipo de textura. Isso faz o Godot automaticamente já chegar aqui no editor de propriedade e já abrir a aba de configuração pra textura. Então daqui eu já posso chegar, carregar a textura em qualquer lugar, sem ficar fazendo isso por código. E aqui o código do minimapa, né. Ele é bem complexo se eu analisar bem. Aqui eu tenho a parte de inicialização. Depois uma parte de desenho. Toda vez que eu vou atualizar ele, eu tenho que desenhar na mão todos os elementos gráficos, né. Que são aquelas texturas que eu carreguei nesse processo, né. Que é o loop de cada frame do jogo. Eu faço os cálculos de orientação, de posicionamento, escala aqui no minimapa e exigo na tela. E o resultado disso... O nosso minimapa tá aqui, olha, bonitinho. Repare nessa parte de retângulo mais claro um pouquinho. Ele é essa rampa que está à minha esquerda da personagem aqui. O ângulo de rotação tá comprando certinho. Minha alimentação tá bem, eu vou passando aquele cogumelo. Repare o cogumelo ali no mapa, olha. Então, eu vou baixar a árvore, olha. Isso aqui é rampa. Esse mapa é uma textura de 512x512, com as bordinhas, com o pixel. Então, eu vou deixar o pixel preto, pra não ficar um efeito muito feio no minimapa aí. Aqui é aquela textura de minimapa, que vocês viram no minimapa. É simplesmente o pint screen do grid que eu desenhei, com visão ortogonal. Vou dar mais detalhes à frente, com o tutorial só de minimapa. Então, vamos continuar com o sucesso e até o próximo vídeo.